O que você tiver? Agora tinha que te influenciar por causa da quantidade Quanto mais, mais chance Quanto menos, menos chance Quanto maior patente, mais chance Se você tiver com medo de não ganhar, nem vá Porque você vai perder tudo Ontem eu roletando aqui as 3 caixinhas velha Que tinha sobrado uns 4 caixinhas de IP Eu não tava nem contando que eu ia ganhar Eu tava nem confiando de ganhar com o meu nome A M14, cara Nem confiando De repente na 2 caixa abriu Vamos jogar Ó o cara atirando, mano Meu Deus do céu Ganhou os 2, viado Os 2, a arma e o item DX e AK DX e AK Já saí do jogo Eu falei a você Eu lhe falei Não, não Essa foi foda Ganha que conta, Helena